Este é o MAB 360, agora você sabe, todas as grandes obras e serviços e ações da prefeitura você acompanha no ângulo de 360 graus. E hoje estamos aqui acompanhando o serviço de pavimentação de ruas na Folha 13. Aqui as ruas já receberam serviço de drenagem, terraplanagem e agora a pavimentação, o sonho antigo dos moradores que vem se transformando em realidade. E você sabe que a pavimentação é mais qualidade de vida para a população. E você acompanha o MAB 360 de todos os ângulos e todas as obras e serviços da prefeitura que você agora acompanha no ângulo de 360 graus. Até lá!